Ah, o outro queria voar Oh, quase que eu voei agora Passei no bagulho assim, oh Eu passei no bagulho aqui, entrei em choque Não quero ouvir nada, entendeu? Não quero ouvir nada Tá bom! Caralho! Ah! 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 Fechou! Ah! Alguinha louca, tio! Não quero ouvir nada, não! Ah! Ah! Que mulher louca, tio! Ah! Ah! Eu pensei que ela ia atrás, velho! Ah! Você gravou? Você gravou? Eu também Eu não quero ouvir nada Eu não quero ouvir nada Eu falei, tá bom Eu falei, tá bom, ela veio atrás de mim O Dias ficou em choque Ele já baixou uma aí Era ou não? Eu tava aqui com a mulequinha Não? A mãe falou, tá bom, ela saiu correndo Chega pra lá e apanha Você é louco Deixa apanhar Eita, olha Fesha Faltar a muda Fesha 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 Raxinha monstro, hein? Calor 10 é calor 10, né, mano? Tem não, mano Nem tenta mais Nem tenta Por em cama, mas... Olha, mano, você é louco, tio? Desminhora Pô, agora a cola pesa Diga que não pega, não Coca-Cola pesou Caraca, mano, caloria anda muito Ó, calor 10 anda, hein, tio Calor 10 anda, hein, mano Caramba Você viu? Eu passei dele assim no opão Ele baixou duas aí, já é O que foi? Mas no corredor ele não ficou É, ficou Você viu a hora que ele começou a fazer assim? Eu joguei pra lá É nóis